Peço licença pra me apresentar Me chamo Tarcísio de Lima Souza Natural de Campo Sala e Ceará E como todo nordestino sonhador Vim com a minha família Em busca de novas oportunidades em São Paulo Aqui, cada nascer do sol O meu grande sonho leva força Aqui dentro do meu coração E em silêncio junto a Deus eu me perguntava Quando iria chegar a minha vez? Afinal, uma fé inabalável me dizia Que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu E hoje eu volto para realizar o meu sonho junto a vocês Tanta coisa aconteceu E eu preciso me apresentar de novo São Paulo, eu sou o Tarcísio do Acordeão Muito obrigado por fazer parte da minha história De luta, fé e música O novo capítulo Canal GK CDs No Youtube O Moral de Paratinga, Bahia Obrigado, São Paulo Obrigado, Bom Mordete E já que a gente chegou ao ponto, ponto final Você diz não sei mais nada Vou aceitar a sua decisão E aí, meu São Paulo Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Porque manter o nosso compromisso Amor, pra te glória de verdade Aceita o meu pedido de amigo Não deixa o amor Amor, pra te glória de verdade Na minha frente eu vou ter os Mas devagar nas suas retoadas Porque minha coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro dele nesse celular Eu não tô pra casa, tá porrada Deixa eu te superar Obrigado, São Paulo Obrigado, Bom Mordeste Obrigado, meu Deus Por essa noite maravilhosa Quem tá feliz que eu tenho no coração? Já que a gente chegou ao ponto, ponto final Você diz não sei mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, pra te glória de verdade Aceita o meu Eu vou deixar baixinho, São Paulo, canta! Não, não beijo outro cara Na minha frente eu vou ter os Mas devagar nas suas retoadas Porque minha coração ainda é seu Não, não posta nada Seguro dele nesse celular Eu não tô pra casa, tá porrada Deixa eu te superar Não, não, não beijo outro cara Na minha frente eu vou ter os Mas devagar nas suas retoadas Porque minha coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo e sei lá Eu não dou pra outra data porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Deixa eu te superar E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Só que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Joga a mãozinha pro lado Baixa, 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 meu zé E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar no primeiro golo que você tomar Quando o Tarcísio começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Eu quero ver só a galera aqui contando comigo, vai Se tu for beber, não digita E o quê? Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Sabe que saudade não combina com bebida Sabe que saudade não combina com bebida Não digita Chega, meu zinho Alô, meu fundo Não digita O foda é que eu sou louco Pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando tá Eu não gosto de ouro Com raiva, juro, não vou mais Cair nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero e todo E você foi sua cama A mão de um momento Era pra ser sua atrasa Mas acaba em me envolvendo O seu beijo foda O seu beijo foda O seu beijo foda O seu beijo foda E o seu beijo foda E o seu beijo foda E o seu beijo foda O seu beijo foda O seu beijo foda E o seu beijo foda Um seu beijo foda Viciei de droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda Eu viciei de droga Um seu beijo foda Um seu beijo foda Quem gostou dá um brinco a um brinco Que energia, viu? Eu vou pedir pra você me perdoar Afinal sua raiva tem justa causa Fiz questão de deixar a prova na cena do crime Quem marca, tem gosto, tem cheiro e tem pinte Já que você não se colocou no meu lugar Tive que te colocar Eu te digo o mesmo que me disse ao ar Sou cheio de defeitos Eu errei, mas eu não sei Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu quis mesmo assim Te escoltar não é pra ir Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu quis mesmo assim Te escoltar não é pra ir Já que você não se colocou no meu lugar Fiz com o outro aí Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu quis mesmo assim Te escoltar não é pra ir Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu quis mesmo assim Te escoltar não é pra ir Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Te escoltar não é pra ir Fiz com o outro aí E daí, com você que eu aprendi Sei que não justifica Mas eu fiz mesmo assim Te escoltar não é pra ir Descontar não é trair 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 Hoje eu me machuquei Alguém se ainda se mudou A ferida veio a beca Fui mexer e chorou O coração tava rendido Pois sabia que esse amor Alguém disse, ó, céu comigo Palavras ao vento e doou E foi, foi a você Mas você me magoou Quando abriu aquela porta Meu coração despegaçou Foi amor, eu sei Teve muito pra você ficar Mas já tinha outro bem Já era tarde, vem por lá E aí, São Paulo Se Deus está no meio Eu sei que você vai Que nós ousa Eu tô querendo parar de roler Eu tô saindo só pra ver você Só pra ver você Do seu coração Hoje você sonhou comigo Ao seu doce é um castigo Tá me querendo Mas não quer correr o risco Oh, 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 oh Tá me querendo Mas não quer correr o risco Oh, 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 oh Chupa no piseiro do veneno Oh, 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 oh Tá me querendo Mas já fiz uma canção Que dizia assim, ó Infelizmente ela foi embora Porque eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Eu vou aqui e choro Se sem você Só me deixou com a saudade A vontade de estar pra tudo de ti Nunca pensei que o amor Tuma galera Mas que ela está andando assim E se você pudesse Tantar a maldade Que existia junto a ti Não me entregava E não tinha me apegado Tô acilado Tanto assim Valeu, galera Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu, galera Isso passa, você vai passar Eu tô sofrendo Só quem sabe vai cantar Só quem sabe vai cantar Quem conhece Vai na pegada do golsinho Vai na pegada do golsinho Por que você não toma jeito? Eu perdendo o tempo Eu tô sofrendo Eu tô correndo atrás de você Eu passo a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer Eu sei porque teu coração Ele nunca enlouquece Tudo tá se vendendo Tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Que já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Que já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas é independente Porque você não toma jeito Eu perdo tempo correndo atrás de você Passa a noite na balada Na madrugada fazendo o que quer fazer E eu sei porque tem paração Ele nunca enlouquece Mas se vendendo, tá virando frete Trocou o meu amor e virou mulher da vida Eu vou resumir, tu virou foi rapariga É rapariga, mas sabe o que quer Que já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas é independente Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente É rapariga, mas sabe o que quer Eu já fiz de tudo pra esquecer essa mulher É rapariga, mas sabe o que quer Ganha o meu dinheiro e não cresce muita gente ó oh 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 Ê, quer que só? Cê tá assistindo a qualquer diferente dos iguais, viu? Tchau! Alô, Rui, ela salzinha, ela já vai me quente essa é minha própria gente Acabou o suscente Tchau! Ah, 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 ah Eita João Gómez Eu tô pronto Chegou a disputa do profissional Eu olhei pro céu, fiz o pelo sinal E pedi pra Deus para me proteger Aprecei o meu cavalo perdendo o boi no morão Eu foquei a mente e o coração Abreu a porteira, voltei pra descer Bora correr Mas eu mudei pegado Descendo e trabalhando como diz o locutor Mas quando olhei pro lado me avisti embaçou Quando reparei era meu grande amor Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o gol e eu caí do cavalo Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Mas ela rebolava na frente do paredão E outro raqueira passando a mão Mas que decepção Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o gol e eu caí do cavalo Não valeu o gol e eu caí do cavalo Eu não acreditei Eu não acreditei Aquela cena me deixou indignado Não valeu o gol e eu caí do cavalo Quem tá me dá ligado Eu não acreditei Aquela cena tocou no meu coração Ela rebolava em cima do paredão E outro raqueira passando a mão Mas que decepção Fazer assim mesmo, compadre Meu compadre são homens Em nome da minha toca gente Eu não queria lembrar Mas acabei lembrando Paredão no talo e a canção tocando E no pensamento A gente se beijava A gente se beijava, se amava, se amava É que a saudade apertou E o meu dedo Já que me atendeu Esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Ó, 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 ó Ó, ó, ó Isso aqui é pra tocar No coração, viu? Despeite o gordinho É diferente dos iguais Fiquei desesperado, juro que senti teu cheiro Na minha mente veio, a gente dança no piseiro Com a latim daquele jeito É que a saudade apertou E o meu dedo descuou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor É que a saudade apertou E o meu dedo descuou Já que me atendeu, esquece o que aconteceu Hoje a gente vai fazer amor A gente vai fazer amor Isso aqui é pra tocar no coração, viu? É diferente dos iguais É pra tocar no paludar Alô, Tiago Mix A gente vai fazer amor E aí, meu Deus do céu, você é mais um do gordinho, viu? Vai na lozamba, eu vou cantar no panacó Mas isso é vaqueiro oficial Vai na lozamba, o piseiro oficial Vai na lozamba, o piseiro oficial Bota, 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 pro cara o parelhão O piseiro oficial Eu vou cantar no paludar Minha meta ultrapassada E quando eu vou contar o moito Só não tem conselho gravado Esse é o defeito do aquele O que lhe consome De sua princesa ficar com o outro homem Baby, eu bebi Quando o divin chegar com o outro olho Sem chorar de amor não vai resolver Oh baby, eu bebi Quando o divin chegar com o outro olho Baby, eu bebi Sem chorar de amor não vai resolver Oh baby, eu bebi Alô, pra tu ir Seu brilhante o prato ruim Para a nossa bebe Seu brilhante o brilhante o brilhante Seu brilhante o brilhante o brilhante Oh, a guerra é boa, mas não é opção Quando um salve de amor espalha o coração Eu tô sofrendo, mas não quer que vai adiantar Se a nega que eu amo acabou de me deixar Depois saiu do breque Minha meta ultrapassada Faz a volta pra sacada Esse é o defeito do aquele O que lhe consome De sua princesa ficar com o outro homem Baby, eu bebi Quando um divin chegar com o outro olho Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Quando um divin chegar com o outro olho Baby, eu bebi Baby, eu bebi Quando um divin chegar com o outro olho Baby, eu bebi Eu sei chorar de amor não vai resolver Quando um divin chegar com o outro olho Baby, eu bebi Se enxarar de amor não vai resolver Baby, eu bebi Muito bom Baby, eu bebi Ela é desiguagem, não esconde o som Baby, eu bebi É pena de fazer Se a morrida se guardar Crenca o campo santo meu senhor Em nome da minha Tapa Azente Em nome da Tapa Azente São do Silovan E a minha cabeça É isso que eu amo Baby, eu bebi Eita, meu raqueirama Foi desse jeito que tudo começou, viu? Primeiro nome de music, fez tudo sucesso E novamente é Gravix, a melhor do Brasil, viu? Alô, meu raqueiro Red Bull, hein? Quanto é pra nascer? Toda vez que eu entro nesse quarto E eu deito nessa cama A saudade vem Tô aqui, com o celular na mão No leiro dela na mente E a dúvida no coração Se eu liga, vou sofrendo Se não liga, vou sofrer também Quando aperta a gente nem disfarça E a cachaça é quem sara Quem faz mal e quem faz bem Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Bebê, só estou bebê Pra tentar esquecer a falta que faz ela Liguei mais de um milhão Liguei mais de um milhão Mas ela recusava toda ligação Oh... na mão, o número dela na mente, a durar no coração, olha que se eu ligar vou sofrer novo, se não ligar vou sofrer também, quando aperta a gente nem disfarça, da cachaça é quem sabe, quem faz mal e quem faz bem, bebê, sai seu bebê, pra tentar esquecer a falta que faz ela, ninguém faz de um milhão, mas ela recusava toda ligação bebê, sai seu bebê, pra tentar esquecer, ninguém faz de um milhão, mas ela recusava toda ligação Isso é pegada diferente do raqueiro Amor, eu tô curtindo todas as suas fotos e tô fazendo tudo que eu posso E o meu foco é ganhar o seu coração Só que o seu medo tá te atrapalhando, é sentimental, tem a noite machucado Tá se fechando pra uma nova paixão Mas eu te prometo, tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa, já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Alô, Flávio, alô, parceiro do Antuíno, tamo junto, Raquel Mas eu te prometo, tu não vai se arrepender Eu já sei o que tu passa, já sofri como você Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Falta só você querer Falta só você querer Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Falta só você querer Falta só você querer Falta só você querer Pra gente dar certo junto, bebê Eu tô ameaçando Eu quero que rapaziada Sana sou da corda, homem, queicie nos iguais Pra tocar o paradão Alô, Marçalpa, Jadeira do Red Vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E aí